Cerca de 100 policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros participaram da operação ponto final realizada hoje pelas forças de segurança em três municípios aqui do Sertão. Eu vou conversar com o superintendente da Polícia Civil do Sertão, delegado Cristiano Jacques, que vai dar todos os detalhes sobre essa operação. Delegado, qual foi o motivo dessa operação? Essas pessoas eram envolvidas com que tipos de crime? Como é que ela aconteceu? O objetivo foi a repressão do tráfico de drogas. Era um grupo extremamente violento que estava atuando na região de São José de Piranhas e naquelas cidades próximas. E esse grupo era responsável pela distribuição de drogas e através dessa distribuição de drogas tinha toda uma consequência. O aumento da violência, crimes de homicídios, roubos, furtos e nos últimos tempos a gente vinha trabalhando nessa investigação e conseguiu, tanto que o nome da operação ponto final foi dado um basta nesse grupo, sendo preso no dia de hoje 12 pessoas. Essas prisões aconteceram exatamente onde, delegado? Principalmente nas cidades de São José de Piranhas, Cajazeiras. Teve um mandado de prisão que foi cumprido em Brasília, outro na cidade de Piancó e também teve mandado cumprido na cidade de Aguiar. Com esses envolvidos, o que a polícia encontra? A gente conseguiu coletar algumas provas que serão periciadas, principalmente aparelhos celulares, mas a gente já tem uma vasta quantidade de provas em relação ao cumprimento de algumas buscas anteriormente em relação ao grupo. Então as provas, os vínculos associativos já estão bem caracterizados. A apreensão de drogas também durante a investigação. A gente acredita que em pouco tempo esse inquérito será concluído e relatado, porque ele já se encontra, vamos dizer assim, pronto para que o Ministério Público possa ofertar denúncia. Com relação aos presos, qual era o perfil deles? Eles eram chefes ou eles já eram comandados por outras pessoas? O perfil deles era de pessoas violentas. O grupo se distribuía assim, cada um com sua tarefa, tinha liderança, tinha as pessoas responsáveis pela distribuição, pessoas responsáveis pela venda e também aqueles que são chamados de soldados do crime. São aqueles indivíduos que são incumbidos de matar, executar, de intimidar. Todas aquelas pessoas que, vamos dizer, adentrem o território do grupo criminoso. Delegada, essas pessoas que foram presas na Operação Ponto Final, realizada hoje, elas foram encaminhadas para os presídios? Quais? Foram encaminhadas para os presídios. Duas estão presas na cidade de Piancó, a maior parte na cidade de Cajazeiras e um no Distrito Federal. O período eleitoral já começou e aqui na Central da Construção, o candidato a presidente da sua obra é Forro PVC Branco, R$ 23,90. O próximo voto vai para Governador Argamassa Quartolique, AC1, por R$ 12,49. O nosso senador eleito é Ateram Cararip Cerbrai, cinza extra, por R$ 24,79. E o deputado de lei por aqui é a Tintaluc Dura Mais, 15 litros, R$ 68,99. Faça as escolhas certas e não tenha prejuízo na sua reforma.